A CIDADE NO BRASIL Foi difícil conseguir uma senha pra comprar? Nossa, eu tô aqui uma semana, já consegui. Agora vamos falar com os responsáveis pela venda. Nossa equipe foi impedida de fazer esta reportagem. Ficaram só com as imagens. Isso é um absurdo. Justo eles que tinham seu planeta coberto por 70% de água. Isso é uma vergonha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL